Eu comi ela uma vez, só uma vez, ela se apaixonou por mim Ai, ai, ai E aí, o DJ vai sentar só cima E o DJ vai te pegar E eu agora toma, não adianta, não vou pra menina Agora eu sinto mais, 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 mais Eu comi ela uma vez, só uma vez, ela se apaixonou por mim Eu comi ela uma vez, só uma vez, ela se apaixonou por mim E aí, o DJ vai te pegar E eu agora toma, não adianta, não vou pra menina Agora eu sinto mais, 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 mais Esse é o Bodoglin, é o brabo da putaria E aí E aí